Olá amiguinhos, aqui quem fala é o G do canal Encarnador Chapado, estou aqui para vocês para mais um episódio aqui do lixo ao luxo e como vocês podem ver aí não vendeu ninguém, os cara bronze aí estão complicados aí de serem vendidos, eu botei de volta a venda aí porque vamos tentar mais uma vez né, vale a pena tentar mais uma vez, porque dá para ganhar mais coins, se você declicar é só 12, 13 coins aí não vale muito a pena né. Vocês viram aí que eu já vou fazer a primeira partida agora com o time prata aí né, e olha o time que a gente vai enfrentar primeiramente, o time brasileiro sem química né, muito jogador forte de posição tal, forte de formação, então é o time dele é bom, mas vocês vão ver aí, opa, 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 Azul Agui aí, meu Deus do céu, deixou o Davi Luiz lambendo farofa ali, olha lá sensacional, esse jogador cara, vocês vão ver ainda, ele é muito bom, olha lá, Opa, oi, depois desceu o Sarrafa ali sem chance para o goleirão, check aí no goleiro do cara, check, ele não conseguiu pegar essa bola e olha aí, azagou de novo tocando para o Eigler e olha a cagada que o Eigler deu aí, Eigler, que nome esquisito né, na boa parece o nome de favelado aí, sem ofender o favelado, mas parece o nome né, realmente de né, tipo Washington, esse tipo de coisa aí né, é um nomezinho meio estranho né, Eigler, Eigler. Mas beleza, vamos lá, tá continuando aí, olha lá, nas sequências 44 e no final do primeiro tempo ele vai fazer esse gol com o Emerson aí, puta merda, não viu que azar ali, ele bateu bem e a bola ainda desviou no meu zagueiro, eu podia ter tirado ali né, a bola com a cabeça, mas no final não consegui tirar. Mais um gol do Eigler aí, depois de boa jogada, de novo do azagou aí né, eu não consigo falar o nome do cara tá, azagou ali, é complicado, nome alemão aqui tá, vou te falar, tá complicado, Eigler é fácil, mas aquele azagou ali é, azagou né, do Batman, não sei se vocês conhecem, mas é o cara aí sensacional. Vamos ver depois, tem mais um gol ainda no finalzinho, olha lá, roubada de bola e olha lá, de novo, quem vai fazer o gol? Azagou, azagou, vamos decorar aqui, azagou, 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 é teste de fonética né, não de gramática, hoje eu sou ignorante. E o jogo acabou assim, 4x1 né, mesmo o time do cara sendo o melhor, aí é aquilo que eu falo, sem química no Ultimate Team, não dá rapaziada, certo? E eu já percebi que esse time é muito bom tá, gostei demais desse time, já comprei um reforço aí, que é o Schindler aí né, pra vocês que viram aí o filme, a lista de Schindler, é o rapaz aí, o cara que escreveu a lista desse jogador aí, o Schindler, o meio direito é muito bom, muito rápido ali né. E a gente vai direto pra próxima partida contra o FC Marinha aí, um time meio português aí, com dois atacantes da Liga Russa, um time bem esquisito e de novo, sem química tá rapaziada, jogadores raros, jogadores bons, mas sem química vai acontecer isso, olha o Azagou aí, Azagou, eu não consigo cara, Azagou aí, cara, é muito bom rapaziada, o que eu vou falar aí, chuta bem, dribla bem, corre bem, é fenomenal tá rapaziada. Depois aí aos 14 pra 15 minutos aí, pode ver o que aconteceu, infelizmente a conexão do cara caiu, porque ele não parecia ser uma jogada que ele iria quitar tá, então o cara caiu e a gente conseguiu a vitória aí né. E vocês viram ali que eu comprei o técnico já, e mais um reforço, mais um lateral esquerdo pra ser o nosso lateral reserva aí, então eu comprei um técnico na formação 4-1-2-1-2 aí, que é a formação que a gente tá utilizando, e vou pra mais uma partida né, já que foi quitter, ou quitter, não, já que a partida do cara caiu né, a gente vai pra outra partida com esse time aí também. De novo jogadores bons, mas com uma química meio fraca aí, não sei se vai dar muito certo pro cara, e como vocês podem ver, olha só que jogadaça né, com quem de novo rapaziada? É só com ele velho, é só com ele velho, Azawag aí cara, é fenomenal cara, viu, troca de passe ali com o Weiss ali, que também é um jogador muito bom, e foi, é, não tem o que eu falar cara, ele é um jogador fenomenal. O Weigler aí também de novo, cara, esse time é o que, eu tô assistindo muito bem jogando com esse time, sabe, é, eu não sei se é porque meus adversários até são mais fracos né, porque são uma divisão inferior né, eu tô acostumado a jogar lá na primeira divisão, é, mas olha aí, é o que eu tô conseguindo fazer cara, olha esse gol, e esse cara tem duas estrelas de drible tá, esse broker aí, ele tem apenas duas estrelas de drible e eu consigo fazer gol, golaço com ele aí, é, tô me sentindo livre, tô me sentindo sem pressão, pra jogar com esse time, tô jogando com mais tranquilidade também né, eu paro mais, olho mais, toco mais a bola, não fico só na correria né, até porque é o time mais, é, mais fraco né, inferior até, é, não tem tanto jogador qualidade, não tem tanto jogador ouro, só jogador prata, então eu acho que eu tô, é, conseguindo me dar um pouco melhor aí no modo Ultimate Team, pelo visto pra mim vai ser, é, time prata aí, vai ser uma coisa muito boa né, e olha aí, dessa vez sim, o cara quitou, tava tomando 4x0 aí no comecinho, aos 30 e poucos minutos, resolveu quitar, eu sei da partida, já comprei alguns contratos ali que eu achei barato por 400 coisas, e como vocês podem ver, é assim que tá o meu time aí né, tá até inteirinho ainda, ninguém cansou, é, por conta dos dois, é, um jogo que caiu e do outro quitar né rapaziada, então o time tá inteiro, tá legal, estamos conseguindo jogar muito bem, e aquilo que eu falei pra vocês tá rapaziada, eu tô percebendo que assim ó, eu reclamava muito antes lá, na hora que eu tava jogando com o time de ouro né, eu não sei se eu vou voltar a reclamar, quando eu pegar o time de ouro de volta, quando eu vou voltar a jogar na primeira divisão né, pegar uns adversários mais difíceis, mas, é, assim, realmente, os jogadores que estão me enfrentando, eles são bem mais fracos, os jogadores que tem muito menos habilidade, apesar de eles serem um time maço né, às vezes o cara tem um time muito bom, que nem aquele, no vídeo anterior aí, o cara tinha rasa, tinha o Milner, o Milner, o cara tá preta, tinha um time maço, mas o cara não sabe jogar tão bem, é, e se você jogar cadenciado cara, se você jogar parado, sem correria maluca, se jogar tocando a bola e tal, se consegue, mesmo com um time de bronze né, que foi no caso lá, ganhado desse time maço, é, adversário aí né, então é aquilo o negócio. Última steam, eu tô percebendo que realmente o negócio é não apelar pra correria e tal, é bom às vezes né, tipo pra você fazer um lançamento, pegar o contra-ataque, contra-ataque sim, vai, corre, é, chuta, faz o que você quiser, mexe velocidade, mas, é, no jogo em si mesmo, é melhor você cadenciar a partida, sabe, tocar a bola, demorar, dominar tranquilo, olhar, olhar jogadas né, prestar atenção o máximo possível nos jogadores que estão passando, jogadores que estão livres, pra você trocar passos rápidos, que isso tá funcionando muito bem, tá rapaziada. Então, por hoje era isso tá, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, não se esqueçam sempre de deixar aquele joinha, aquele favorito marotos aqui, pra me ajudar na divulgação do vídeo, um abraço pra todo mundo e até mais.